Pim Pong Bate, 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 bate Bum, bum, bum Bum, bum, tum, tum Bum, 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 bum Bum, bum, tum, tum Mais forte cabeceador Paquicefalossauro Tem cabeça dura Na cabeçada Bate, 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 bate Sou o rei, sou o rei Sou o rei das cabeçadas Você sabe quem eu sou? Paquicefalossauro Bate, 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 bate É! Oi, gente! Vocês gostaram do nosso vídeo? Não se esqueçam de se inscrever Inscreva-se! Procure por Pim Pong no Youtube